O Museu Arqueológico de Faro dá a conhecer o outro lado da sua atividade. Concertos de guitarra portuguesa animam as galerias do antigo convento, onde também se faz o restauro de peças e azulejos. No silêncio do convento, esqueciou o som de uma guitarra. De hora a hora, João Cunha apresenta-se na capela do Museu Arqueológico de Faro. A ideia é partilhar com os visitantes um pouco da história do Fado e acompanhá-la ao som da guitarra portuguesa. Cada concerto é uma evasão que dura 30 minutos. Sendo sessões para um pequeno número de visitantes, acaba-se por criar uma interatividade com o público muito mais facilmente. E isso desperta várias questões e leva-nos, obviamente, um pouco mais além daquilo que está programado em termos de oferta cultural. Os museus não são só espaços, tradicionalmente, como nós tínhamos concebido, de exposições. Os museus, cada vez mais, estão vocacionados e estão voltados para outro tipo de eventos e para outras ofertas. Você sabe o que significa? O nome de soldado? Enquanto a música ecoa pelos claustros, há quem se dedique a outras artes. Aqui, por exemplo, restauram-se peças e, a julgar pelo silêncio, é melhor não interromper. Neste momento, a equipa de restauro está ocupada com não só peças de caráter religioso, mas também algumas obras artísticas da nossa coleção, nomeadamente essa que nós falávamos. E que irá ser utilizada num projeto museológico, que irá abrir em breve e que será o centro interpretativo do Arco da Vila. Este é o painel que ficará em exposição no Arco da Vila, também no Centro Histórico da cidade. Mas, para além do património de Faro, os seis elementos da equipa de restauro atendem a outras capelinhas fora do concelho. A regra, essa, é sempre a mesma. Primeiro, respeitar o original, respeitar a peça, respeitar a técnica da peça ou das peças e tentar intervir o mínimo possível, com produtos reversíveis. Porque o tempo ainda está convidativo e o verão não acabou, o Museu Arqueológico de Faro mantém as portas abertas entre as 10 e as 19 horas.